Olá, eu sou o Luís Coelho, toque saxo avant tenor nos Iberian Quartet e estamos muito contentes de voltar a Portugal e fazer um tour de três concertos no norte de Portugal. Estreámos aqui o nosso novo espetáculo, chamado Celebrar Granados. Como o próprio nome do programa diz, nós celebrámos o compositor Henrique Granados, um compositor espanhol. Com este programa pretendemos homenagear o seu nascimento, há 150 anos atrás. E Granados foi um pianista muito importante para a herança musical espanhola e, dessa forma, nós escolhemos uma peça que fosse original para piano e escolhemos a obra As Cenas Românticas. Esta obra é um desafio para o grupo, porque o grupo normalmente toca arranjos de corda, de quarteto de corda ou obras originais para saxofone. Então, nós decidimos com este programa tentar desafiar-nos um pouco e escolher uma obra que fosse para piano, tentar fazer uma adaptação e conseguir novos timbres, novas musicalidades, novas versatilidades estilísticas. E foi por isso que escolhemos esta obra, chamada As Cenas Românticas. A música de Granados está inspirada também em outras obras de outros grandes compositores, como Schumann, Chopin e Liszt. Este compositor, apesar de ter vivido no final do século XIX e início do século XX, inspira-se muito no romantismo europeu, ao mesmo tempo que também se inspira nas tradições folclóricas de Espanha. O nosso programa inclui também obras de Mendelssohn, Ravel e Thierry Esqueche, que prefazem o ciclo romântico e impressionista que tanto inspirou Granados. A música de Sen